Pessoal, acabei de voltar da praia e por falar em praia, olha, nunca vi uma praia tão bonita. Água transparente, quente, limpa. Eu tava lá no fundo, assim, na água pela cintura, mais ou menos, e enxergava o pé. Muito linda a água. Qual praia? Praia da Ferrugem, né? Em Santa Catarina. Garopaba, é uns 10 montinhos de Garopaba, praia da Ferrugem. E a praia, ela cansa muito, né? Ela, depois que a gente sai da água, é bonito aproveitar, ficar a tarde toda na praia, mas depois a gente quer um lugar, um local bom pra descansar. Afinal, são férias, né? E não tem lugar melhor que aqui, a pousada Las Ondas. E eu tô com minha amiga Lucila, que ela vai falar um pouquinho mais pra gente sobre a pousada. Seja muito bem-vinda, Lucila. Ok, bom dia, tudo bem? A pousada Las Ondas funciona o ano inteiro, nós estamos abertos, atendemos 24 horas por dia, acomodações para 2, 3, 4, 5 pessoas, roupa de cama, toalha de banho, café da manhã, estacionamento. Estamos distantes uma quadra da rua principal, dos bares e restaurantes e duas quadras do mar. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, café da manhã da pousada. Não tem café melhor. A gente acorda cedo pra ir pra praia, toma antes um café da manhã reforçado, tem ovos, bacon, vários tipos de pães, bolos, café, vários tipos de café, aquela maquininha, né, de café. Melhor café da manhã não existe aqui na pousada. Além disso, a pousada tem duas piscinas, a Dona Sila tem essa, que a gente tá aqui do ladinho da piscina agora, tem uma outra piscina lá na frente, porque é pousada, pessoal. Elas são em dois terrenos, né, Dona Sila? A gente atravessa a rua, tem outro terreno. Ok. Tem uma área de lazeira, onde nós temos várias churrasqueiras em três ambientes, com cozinha comunitária, tem um deck pra lagoa de 100 metros e tem bastante lugar pra desfrutar. Quando chove também tem sala de jogos, salão de festas coberto com churrasqueira, tem lareira e tem forno de pizza. Nossa, pessoal, é um spa. Não precisa sair, se não quiser ir pra praia, não precisa. Tiveram alguns dias que eu não fui pra praia, eu fiquei só aqui na pousada desfrutando. Tem sala de jogos com sinuca, fla-flu, ping-pong, tem duas piscinas, essa com cascata, né, pra tomar banho. Tem churrasqueira, salão de festas, o estacionamento, né, tem dois terrenos, então o primeiro terreno dos quartos, com uma das piscinas e o outro área de lazer. Então, além da praia, que é maravilhosa aqui na Praia da Ferrugem, duas quadras do mar a gente vai e volta a pé muito tranquilo, muito pertinho, uma rua bonita ainda pra caminhar, pra aproveitar o passeio até a praia. E além disso, além disso tudo, tem uma trilha, né, que a gente pode fazer pra ir pra mais umas três ou quatro praias, né. Ok. Dá pra conhecer Praia da Ferrugem, Morro do Índio, Praia da Barra, a caminha uma hora, chega na Praia do Ouvidor e ao lado Praia Vermelha. Uma hora pra ir e uma hora pra voltar. Vale a pena. E durante os meses de junho, julho, agosto, setembro até outubro, a gente tem a baleia franca que vem de Valdez da Argentina e elas permanecem em todo o litoral de Santa Catarina, principalmente de Laguna até Garopaba. E é maravilhoso, vale a pena ver isso. Pessoal, então assim, a gente não pode perder essa oportunidade de vir aqui pra Pauzada Las Ondas. E corram, porque é muito concorrido. Aqui eu acho que já deve estar, pro final do ano agora não tem mais vagas, né. Estamos lotados pra de 27 de dezembro até 13 de janeiro. A partir do dia 4 de janeiro temos algumas coisas e depois só a partir do dia 16 de janeiro. Pessoal, então corram, garantam suas vagas aqui pra Pauzada, que é uma Pauzada muito disputada. Claro, a melhor da praia, né, tem que ser lotada mesmo disputada. Então venham aqui pra Pauzadas Las Ondas, vocês não vão se arrepender.